Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Direto da Página Lourdes Ferreira. Olá, para quem está a entrar. Para quem está a entrar, partilhe-lhes, faz favor, para chegarmos mais longe. Hoje o Direto vai ser de promoções. Ainda não tenho novidades, porque ainda não fui às compras. Devo ir esta semana. Digam-me olá, digam-me onde estão a ver. Como é que está o tempo aí? Olá, Ana Silva. Boa noite. Por aqui está a chuveira. A vez chegávamos, pelo menos, a mais pessoas, depois começaram a mostrar. Vou partilhar aqui. Partilhem aí também, se faz favor. Mais um bocadinho, por favor. Olá, Vânia Teixeira. Só mais um bocadinho. A minha vez chegávamos às 20. Para começar a mostrar. Olá, Carmo Matos. Também gostaria que me ajudassem a dizer se gostam da minha roupa, se não gostam. Pronto, é assim. Eu estou a começar agora. Já fiz alguns diretos, mas eu gostaria também que me ajudassem. É dizerem se gostam das minhas coisas, se não. Ainda assim, eu penso que são bonitas, mas para as outras pessoas podem não ser. Mais um bocadinho. Partilhem para chegarmos até às 20, pelo menos. Partilhem lá mais um bocadinho e digam-me olá. E digam de onde são. Eu sou da zona da Guiar da Beira. Distrito da Guarda. Obrigada, Ana Silva. Só mais um bocadinho. Boa noite. Obrigada, Ana Filipe Monteiro. Obrigada, Carmo Matos. Partilha mais um bocadinho. Faz favor. Então, é assim. Eu vou mostrar as últimas t-shirts. Só tenho uma de queda. E são todas as 7 euros. Tenho assim esta. Obrigada, Zita Gomes. Tenho esta assim, com o elefante. Vesta TXL. Tenho esta com a menina dos óculos. Olá, Letícia Espínola. Seja bem-vinda. E ponha gosto na página, se faz favor e partilhe. Tenho esta com a menina dos óculos. E ponha gosto na menina dos óculos. Tenho esta com a menina dos óculos. Tenho esta assim. Também veste até TXL. Tenho esta. Obrigada! Assim. Depois tenho esta. Assim. Com a senhora com flores. Acho que é um tigre. tem uma vesta TXL depois tenho esta assim dos cartoons são todas de 7 euros esta vesta TXL estas depois tenho esta assim esta aqui é diferente da outra a outra tinha aqui um tigre com flores sim, também vesta TXL tenho esta assim com os cartoons também vesta TXL partilha lá mais um bocadinho será que não merece pelo menos chegar ao 100? sim, podia sempre um bocadinho mais tenho esta assim também são de 7 euros acho que esta aqui é igual esta também é igual tenho duas destas ainda assim são de 7 euros depois tenho esta assim são todas de 7 euros investem até TXL depois destas também só tenho uma queda mas estas vestes têm até TXL que é dos flamingos muito obrigada da Maria Silva sem precisar já sabe peças TXL acho que tenho ali já mostro estas aqui vestem até 2XL também são de 7 euros tenho esta dos flamingos tenho esta da bicicleta tenho esta da bicicleta tenho esta da bicicleta são a 7 são todas a 7 euros depois depois tenho esta assim do Pug também são XXL tenho esta assim tenho esta assim depois tenho esta aqui do Pinguê com os óculos tenho esta da Torre Eiffel tenho esta aqui do Flamingos com os corações e com as folhas assim também vestem até TXXL e são todas 7 euros depois tenho esta aqui vestes assim que vestem até M.L obrigada Luís Machado que vestem até L tem assim tem o fundo em verde depois tem aqui assim este folhinho nas mangas e tenho esta com as bolinhas pretas aqui é tecido não é não os portos não são incluídos são fora elas eram de 12 e 50 agora são a 10 só tenho uma de queda esta 10 e esta 10 depois também tenho assim esta que vestem até L sim os tecidos são bons era de 13 e agora é de 11 deste até L não me chamo de senhora chamo-me Lourdes depois tenho esta que também é a última também vestem até TXL LXL também é de 10 euros esta é de 11 e esta é de 10 depois tenho estas que vão até um 3XL assim tenho em vermelho tenho em verde água e tenho em azulão tenho assim aqui estes folhinhos eu tenho fotografias dela com ela na página com esta verde água e são de 11 euros e tenho esta vermelha assim também já é a última também veste 2, 3XL e também é de 11 euros é assim tenho aqui estes folhinhos aqui 2XL 3XL é 516 4A parece que é é é é é im Obrigada, pois tenho esta assim, tem assim aqui o pormenor na manga, gosta da preta de 11, esta? Esta? Maria Castro, se for esta? Olá, boa tarde Fatita, sim? Tenho esta assim em azulão, elas só vestem até ele, o L assim gordinho, assim, atrás só assim, só tem o pormenor só aqui na manga. Tenho em verde e em azulão. E estas são 12,50. Obrigada, Ludovina Brandel. Sim. Não pode dar ele. Por que isto? Eu vou... Eu não vou ir para o outro. Obrigada. Obrigada. Depois tenho estas assim. Tenho estas assim. Também tenho aqui o pulmonar na manga. Assim. E tenho aqui assim este lacinho. Mas há só efeito. Partilhem lá mais um bocadinho, por favor. Tenho em branco. O assistente do cão. E tenho em preto. E são 12,5€. É assim. O casaco de gangue é assim. Tenho as pormenores das flores aqui no braço. E aqui atrás. E à frente é assim. Aqui não tem bolsos. Só tem aqui em cima. Tenho aqui este esfarepado. Atrás. Aqui nas mangas também tem. Sim. O casaco veste até M. Mas eles são a tipo oversize. São grandes. Depois tenho este assim. Obrigada, Ludovina Brandão. Tenho este assim. Com este floral. Atrás aí assim. Partilha lá mais um bocadinho, por favor. Assim. Para chegar a mais gente. Peço desculpa. E é de 9. É o número M. É o M. É um 38. Obrigada. Muito obrigada. 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 O valor é 39,90. Seja bem-vinda. O valor do blusão é de 39,90. Assim. E é de 9,99. Depois tenho esta assim. Tem assim aqui esta flor. Assim. Deste até um M. Atrás aí assim. E custa 12 euros. Obrigada, Luís Machado. Obrigada. Assim. E custa 11 euros. Depois tenho esta. Obrigada, Conceição Reigoveia. Depois tenho esta assim. Não sei. Só tirando as medidas. Mas ou depois lá fui envi-lhe por mensagem privada. Maria Silva. Depois tenho esta assim. Que dá até xl. Assim. Tem assim aqui estas flores. E também é de 11 euros. O blusão é o tamanho M. O blusão é o tamanho M. O blusão é o tamanho M. Custa 39,90. Depois tenho estes vestidos assim, vestidos de túnica, assim, com a menina do chapéu, eu fiz LO, veste até XL, tenho assim com o gato, atrás é assim, nada, de Maria Margarida, assim, atrás é assim, e são de 13 euros, e depois tenho este assim, assim, que também é de 13 euros, Obrigada Maria Silva, depois tenho assim, esta saída de praia, só tenho, já só tenho a branca, as pretas já foram, só tenho branco, assim, desta é TXL, e como é a única, e a última, era de 14, agora fica a 12,50, assim, 12,50, tenho que pôr aqui, isto não foi, esqueço, depois tenho este macacão, assim, todo floral, veste até TXL, profundei assim, seja bem-vinda, Topo Mário Ribeiro, seja bem-vinda, ponho o negócio na página e partilho, se faz favor, assim, Sem comentários, e custa 12 euros, Obrigada, É assim, eu não sei dizer muito bem o seu nome, vou chamá-la de Mary, Mary Ribeiro, é assim, Olha, Matei dois tíquitos, 12 euros, Obrigada, Obrigada, Conceição Gouveia, A medida dá até TXL, é uma saída de praia, se for, túnicas brancas do TXL, não tenho, só tenho aquela, e os outros vestidos que não tinham, são tipo túnica, pois tenho este assim, estes topos, Obrigada, Olá, Joel Tatiana Sebas Ferreira, não tenho, é loja online, se há bem ricos, é Deus, beijinhos, Eu foda-me ricos, Olha, Tu não digas as negras, porque sou, Não, Passo de fatura, sim, quem quiser fatura pode pedir fatura, Sim, essa, essa, a Luís Machado, essa aí, veste até TXL, Pois tenho estes topos, Sim, veste, a senhora, a senhora, a Maria Silva, veste mais ou menos igual a mim, e ele a mim fica um bocadinho largo, Que eu já experimentei, Que eu já experimentei, Mas aqui não apareceu, Está bem, mande mensagem privada, Mary, Sim, senhora, eu passo fatura, quem quiser pode pedir fatura que eu passo, e se quiser eu posso provar, Não tenho nada a esconder, Está aqui, Por isso, quem quiser é só pedir, Olá, Márcio Rodrigues, Depois tenho estes topos assim, Tenho estes topos assim, Veste até TXL, Pois, deve ser isso, Tenho, veste até TXL, Tenho, assim estas bolinhas em preto, Tenho em azulão, Só a 10 euros, Vermelho, Depois tenho em liso, Verde, peço desculpa, É preto, azul, vermelho e verde, O das bolinhas, São 10 euros, Depois tenho em liso, É assim, eu tenho enviado para uma senhora a cobrança, Ela até agora ainda não me falhou, mas eu posso enviar à cobrança, É só me mando mensagem privada, São 10 euros, Depois tenho o branco, Assim em liso, Veste até TXL, Está bem, Maria Silva, Assim, Tenho em vermelho, O formelho guardido está, Dá sim, Maria Sofi, É, 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 Ela me fica grande? Não vendo roupa de homem, Não, Márcio Rodrigues, Ainda não me vendo roupa de homem, Seja bem vinda, Ana Nando, Seja bem vinda, Ana Nando, Levanta-te assistente, Para quê? Vou pedir aqui ao meu assistente para se levantar, Aí, É assim, tem que segurar assim, Não é assim, Não é assim, Enfim, Vermelho das bolinhas, Sim, ele veste grandinho, Dá para um 42, Porque o homem fica-me, Fica-me largo, Peço desculpa, Tardo Costas, Mete 60, De cava a cava, Já agora apresento-vos aqui, O meu assistente, Que é o meu filho, Ele chama, Ele chama-se Rodrigo, Obrigada, Conceição Gouveia, É saída de praia, Bebe, Quanto? 60, 60, de cava a cava, Agora quem pediu-me aqui alguém, Eu quero ajudar as bolinhas, Eu quero ajudar as bolinhas, Sim, eu sei, Mas pronto, Há pessoas que preferem a cobrança, Os portos ficam mais caros, Mas, Toma, Marta Sofia Vieira Queiro Vermelho, Estão junto com o nome da pessoa, Da primeira vez aí? É, Fátima Pereira, Sim, depois mande-me mensagem privada, Se faz favor. Como? Essa é Fátima Pereira, Boa noite Ana Silva, Depois este aqui é para a Marta, Sofi, Sim, Teve quase, A ver se um dia consigo chegar às 200, Acho que também mereço, Como? Marta, Sofi, Vieira, Nada Ana Maria, Nada Ana Maria, Depois tenho, Onde é que está o outro vermelho? Assim, Depois tenho este vermelho assim, Impliçado, Tenho este vermelho assim, Impliçado, Não, A loja online, Por enquanto, Vamos ver como ocorrem as vendas, Assim, Veste também até um LXL, Também é 10€, Também é 10€, Também é 10€, Não, Não, Tem que ajudar, Olá, Nuna Ana Dias, Olá, boa noite, Nuna Ana Dias, Sou da Guiar da Beira, Depois tenho esta assim, Depois tenho esta assim, Dos Simpsons, Assim, Veste até um L, A casaca de ganga, Veste um M, E custa 39,90€, Assim, E agora, É de 11€, Não, É assim, Ana Silva, Eu já dei, Já dei, Quando comecei a fazer diretos, Eu já dei mimos, Só que ninguém o reclamou, Mas eu posso dar o mimo a quem partilhar mais, Não é por aí, Só que ninguém o reclamou, Eu já ofereci umas calças, Eu já ofereci uma, Uma camisola, Um fio, Uns chenelos, E ninguém o reclamou, Porque eu disse, Porque eu disse, Que tinham que pagar, Que os portos era a carga do vencedor, E ninguém quis, Por isso, Não há problema, Mas eu posso oferecer um miminho, Boa noite Sofia Cavacas, Vamos ver, Mas eu posso oferecer, Pronto, Eu vou oferecer um miminho a quem partilhar mais, Pronto, Se a quem partilhar mais, Eu vou oferecer este fio, Mas é assim, Eu vou, Podem partilhar até amanhã, Ainda bem, Luís Machado, Ainda bem, Eu vou oferecer este fio, A quem partilhar mais, É lá em, Não, Não tenho, Não tenho, Não tenho, Este fio é assim, Ok, É a primeira vez, Não tenho, Não tenho, Coisar, Só estou a dizer, Porque assim, Ninguém reclamou, Mas, Pronto, Já que eu tenho coisa, Eu estou a oferecer este fio, A quem partilhar mais, Tem até amanhã, À tarde, Para partilhar, Qual o valor das peças? Depende das peças, Há muitas peças, Diga-me quais, Quero saber, Que eu digo o preço, Esta aqui, Era de 13, Agora é de 12, Seja bem-vinda, Seja bem-vinda, Sofia Cavacas, E ponha gosto na página, Se faz favor, Boa noite, De 8, Linda Brandão, Primeira vez também, Seja bem-vinda, Preste aí, Porquê? Que eu estava por aqui, Que era de 13, Agora é de 13, Agora é de 13, É tão boa sorte, Boa sorte, Obrigada, Obrigada, Depois, Tenho este assim, Que veste até o XXL, Assim, Era de 14, E agora é de 12,50, Olá, boa noite, Ticha Azevedo, Sim, Eu depois anuncio o vencedor, Na página, Não, A casaca só tenho o M, Beijinhos, Simone Maria, Beijinhos, Depois tenho esta assim, Que veste XXL, Era de 14, E agora está a 12,50, Depois tenho esta assim, Desta vez só tenho um L, É assim, Os portes dependem do peso, É assim, De 500 gramas, De 500 gramas até um quilo, De, Não, É, Até 500 gramas em correio registrado, É 3,35, De 500 gramas a um quilo, É 5,90, É em correio registrado, É em correio normal, Até 500 gramas é um euro e meio, E de 500 gramas, É um quilo, É 3,50 euros, Mas é assim, Eu por correio normal, Não me vou responsabilizar, Porque no correio registrado, Se acontecer alguma coisa, Os correios pagam, Se a mercadoria desaparecer, Agora em correio normal, Eles depois ao fim, Tanto faz reclamar, Como não, Eles não, Não, Não dizem nada, Esta, Sim, Ela por acaso fica bem, Só que só veste até um L, Por causa daqui do fundo, Tenho, Tenho, Não estou a ver os comentários, Queres? Não, Patrícia Nunes, Tenho vestido, Já vou mostrar, Olá Mirza, Era de 14, E custa 12,50, Olá blusas, Se encercavaste bem, Ou este, Talvez já mostro, Estou a perguntar, Estou a perguntar, Estou a perguntar, Está bem, depois também não é por aí. Tenho esta assim. Isto veste até quanto? A camisola da banda desenhada é veste até 1 euro. E agora está a 11 euros. Pode-te vir aqui no direto. Quem é? Carla Patau? É isso mesmo. Fiquem as amigas, faz favor. É isso mesmo. Traiga mais pessoal para cá. Obrigada. Tenho esta assim. Veste LXL. Podem pedir aqui ou enviar mensagem privada. Assim. Atrás é assim. Os tops das bolinhas eram, vestem até XL e são 10 euros. Assim. E veste LXL. E custa 12 euros. Qual é a voz do fundo? É a voz do fundo. É a voz do fundo. É a voz do fundo. Então também. É a voz do fundo. Depois tenho estas assim. Que estas vestem XXL. Pronto, veste em 2XL Tenho assim Tenho em azulão E tenho em verde Veste em 2XL A sério? Está bem Tenho em verde E tenho em azulão E são de 11€ Vamos lá, partilha Estamos a baixar Sim, é brutal, não é? Está para venda Está bem Tenho agora são bodys Tenho este assim Que veste SML Assim Tenho em azul Tenho em vermelho Tenho este em vermelho Que é diferente Tenho aqui a copa Na frente No percentual de sutiã E custam 10€ Depois tenho este preto Não tenho leggings Mas tenho outras coisas Assim Atrás é transparente Aqui à frente Aqui é Tapado Flávio Pires Flávio Pires Flávio Pires Eu só estou a ver Simónio Marias Simónio Marias Se quiser pode pedir aqui No direto E depois manda-me Mensagem privada Eu envio para o Brasil Se não Se não Depois vê Pronto Se quiser Tira print E envia-me Mensagem privada O que é que eu quero Que ele responda Nuno Pinheiro Eu não tenho leggings O Flávio Pires Flávio Pires Eu e o que? O que é que pediu? Sim Os topos das bolas Sim Ainda tenho Tenho um preto E um verde Tenho um preto e um verde Depois também tenho estes bodies assim Que vestem até L Que eles têm elasticidade Tenho em preto E tenho em branco São todos a 10 euros Depois tenho estas assim Que vestem até L LXL Não pode ser um XL muito grande Tenho em amarelo de outro lado Tenho em vermelho E tenho em verde E custam 12 euros e meio Estas aqui são tipo mamalhinhas Também tenho Sim Deixem estar livre Eu também tenho Cualcas de fio dental Depois tenho este vestido assim Tenho este vestido assim Floral Veste XXL Ou mais um XL E custa 13 euros É assim Ele é assim soltinho Custa 13 euros Sim Aquelas são bonitas Sim aquelas são bonitas Não ponhas uma folha Em cada uma Pois tenho estes vestidos assim Não é muito comprida Assim mais ou menos Está mais ou menos pelo joelho Já bloqueei Este está mais ou menos pelo joelho Ana Maria Santos Estou toda espalhada O que é que estava a dizer? Estes minhas cunhas Estes minhas cunhas Depois tenho estes assim E estes aqui dou assim Por baixo do joelho Este aqui veste XL Aqui ao fundo tem os pormenores Sim Tem os pomponzinhos Depois tem aqui um bordado ao fundo E custa 10 euros Pois tenho este assim das folhas Este é XL Assim Depois tenho este assim Em azul Com as folhas Este é 2XL E este é XIZL 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 Depois tenho este assim Este é XIZL E 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 este é XIZL Igual. Depois tenho este vestido assim. Não vejo. Querem a audiência. Simona Maria. Estou em Portugal. Mas a Simona é do Brasil. Se for do Brasil, eu também vim para o Brasil. Tenho ele em XXL. Já mostrei. Tenho este vestido assim. Vá até L. Era de 20. E agora é de 18. Depois tenho este. Também dá até XL. Luís Alexandre. O preço do... Só tenho um. Custa R$ 39,90 e é um M. Tchau, Nuno Pinheiro. Eu pertenço ao Distrito da Guarda. Fica a prevenir. É verdade, Luís Machado. As pessoas não têm noção daquilo que dizem. Por isso, tchauzinho, Nuno Pinheiro. O preço do casaco custa R$ 39,90. Sim, Ana Pereira. Estou na França e estou portuguesa. Então seja bem-vinda. Também vim para a França. Pronto, tenho assim este. Eu não estou em Lisboa. Eu não sou de Lisboa. Ainda fico longe de Lisboa. Eu pertenço ao Distrito da Guarda. Eu sou da Guiarda Beira. E pertenço ao Distrito da Guarda. Depois tenho este assim. Veste até XL. E custa R$ 13,00. Depois tenho este assim às cores. Também veste até XL. E custa R$ 17,00. E custa R$ 17,00. Pode-me dizer qual, se faz favor, Ana Pereira? Mas é o vestido. Celeste, Sousa. Podem-me mandar aqui no direto ou mandar mensagem privada. Se eu mandar aqui no direto, depois têm-me mandar mensagem privada. Obrigada, Simone Maria. Depois tenho este assim. Tenho aqui assim o promenor do botão. Tipo a Maranheiro. Assim. Em preto. Tenho os promenores em dourado. Veste SM. Assim. E custa R$ 18,00. Depois tenho este assim todo rendado. Tenho aqui o promenor. Assim. É o vestido de ganga. Ana Pereira. Ana Pereira. É este? É este? Se for isto, diga-me. Se faz favor. Se for este aqui. Sim, também veste SM. E é R$19,90. Depois tenho este assim. Esqueci-me de dizer, para quem partilhar mais, eu estou a oferecer este fio. Assim. Para a pessoa que mais partilhar. Depois tenho este assim. Tem forro por dentro de nós, que é nada. Tem o laço atrás. Aqui atrás é aberto. Tem esta rendinha. Sim, tenho WhatsApp. O número está na página. Simone Maria. Assim. E custa R$18. E custa R$18. Depois tenho este verde. Também é toda em renda. Tenho aqui a copa. Assim. Tem assim aqui o fecho. Para dar assim mais sexo ou não. Aqui a frente é mais curto. Ele tem forro dentro. Todo forrado. Assim. E atrás é mais comprido. Veste até um L. Era 20. E agora é 18. E agora é 18. A frente é mais curto. A frente é mais curto. A trás é mais comprido. Tenho em cinza. Os desenhos são todos diferentes. Tenho em cinza. Tenho em vermelho. Eles vestem até o XL. Tenho em vermelho. E tenho em preto. Eram de 15. E agora são de 13. Olá, Célia Vasco. Depois tenho estes assim. Que estão muito na morra. Vêem-se muitos. Só tenho duas cores. Tenho em vermelho. Tenho em vermelho. E eles vestem até XL. Mas não pode ser um XL muito grande. Olá, Natália Marcos. Marcos. Marcos, peço desculpa. Conselho de 15. Marcos, peço desculpa. Marcos, peço desculpa. Marcos, lima, hora. Boa noite, Lúcia Sardeirinha. Seja bem-vinda. Obrigada Celeste Ferreira São de 17 euros Tenho em vermelho e em verdade Beatriz, Adriana, Adriana Os de 13 quais? Pode-me dizer? É que agora não estou a ver quais são Depois tenho este assim Este macaquinha ou macacão Boa noite Argentino Olá, boa noite Maria Marília Simões Depois tenho este macacão Macaquinho pequenino Veste até um L Um L magrinho Obrigada Maria Silva Ele fica assim Depois tenho aqui o cintinho Veste até um L Pode ser um L muito grande E custa 17 euros Neste momento não O par de calças maior que eu tenho É o 42 O que é isso custa? Custa 17 euros Custava quase 17 e 5 Tenho que pôr aqui O que é isso custa? O que é isso custa? O que é isso? O que é isso custa? São estes aqui Beatriz Adriana Tereza Nureu Seja bem-vinda também A página Ponha o gosto E partilhe-lhes Faz favor Estou a oferecer este fio Para quem mais partilhar? Se forem estes Se forem estes Diga-me Que estes aqui Eram os que Querem de 15 E estão a 13 Depois tenho este assim Era de 15 Só já tenho este Era de 15 E agora é a 13 Sim, aqueles eram de 15 Agora estão a 13 Diga-me Diga-me Depois tenho estes assim Peliçados Vamos lá partilhem mais um bocadinho A ver se subimos mais Depois tenho este assim Peliçado É rosa É rosa choque Teste até xl Assim Tenho assim Tenho Assim neste rosa Clarinho Assim Assim É o melhor preto Assim Depois viatriz adriana mande mensagem para páginas faz favor Como é que podcasts de roxo Como é que asごoscreva? Chama-es Beatriz Como é que asgue a escrever? Será que é rosa? Qual? Este rosa? Sim. Esmeralda Constantino. Este rosa é assim. Se for este, claro. Eram de 15 e agora são de 13. Não chore, Luís, mas já vai tudo para o mesmo. Hello, Petra Hay-Mapes. Hello. Hello. Eu não sei falar inglês, por isso, falo como sei. Mas tenho que falar inglês. Assim, eu veste a TXL. Tenho este rosa. Tenho este em vermelho. Tenho este também, veste a TXL. Beatriz Adriana. Veja na página que está lá o número. Tenho este assim. Eu aqui tenho os biquinhos. Assim. Eram de 15 e agora são de 13. E aí Seja bem-vinda, Paula Meira. Ponha gosto na página e partilhe-lhes, faz favor. Para quem mais partilhar, eu estou a oferecer este fio. Assim. É em bijuteria, não é em aço. É assim. Estou a oferecer este fio para quem mais partilhar. Tenho até amanhã, ao final da tarde, para partilharem o vídeo. Depois tenho este assim. Tenho aqui estes brilhantes. Veste a TXL. Assim. E custa 13 euros. Está tudo em promoção. Não sei. Depois tenho este laser. Veste até um LXL. A frente é assim. Ele não aperta. É assim. E custa 16 euros. Só tenho em azulão. Depois tenho este kimono assim. Partilha lá mais um bocadinho e veja se subimos outra vez. Assim. Vou chegar mais para trás para verem. Era de 16 euros. Era de 16 euros. E agora é 14 euros. Agora é 14 euros. É assim. Veste a TXXL. Portugal. Portugal. Depois tenho este colete assim. Atrás é todo rendado. Assim. Veste a TXXL. Também veste a TXXL. Assim. Também veste a TXXL. Assim. Veste a TXXL. Depois tenho este camiseiro. As flores. Assim. Veste até um LXL. Assim. E custa 12 euros e meio. 12 euros e cinquenta. Veste a TXXL. Assim. E custa. A CQ. A CQ. Rápido. A CQ. A CQ. Aí. A CQ. A CQ. Aí. A CQ. Aí. Depois tenho este camisor. Tenho estes casacos assim, um branco, este branquinho, veste até um L, assim, tem assim aqui esta coisa tipo em napa preta, sim, é bonito o azul, sim, e custa 16€, depois tenho este casacos assim em verde água, assim, ele não aperta, os botões são só para enfeitar, assim, veste também até um L, assim, atrás é assim, e custa 14€, Portugal está a vencer, é, depois tenho estes assim em renda, todos rendados, o branco, se quiser depois diga alguma coisa, tenho assim estes em renda, são todos rendados, veste até XXL, tenho em verde e tenho em preto, e custam 12€ e meio, veste até XXL, ou também XL, quem gostar de coisas largas, também dá para outros tamanhos, depois tenho este assim vermelho, assim, agora para estes dias, para estes dias assim fresquinhos, a manga é de 2 quartos, 3 quartos, assim, ele é em malha, sim, os de renda devem, servem, este aqui veste até XL e custa 13€, desçada, sim, está na wanna, não estou na tela de los, da era até XL . O que é na tela de JSIE? é liante, trial hak ja ja virei tá no a 10% quad 되는데 grandes e aí 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 é este beta estrela e aí depois tenho este aqui em azul marinho assim é vestido também ele também veste XXL assim vamos lá partilhar mais um bocadinho aqui marca XL mas ele veste mais do que XL custa XXL ah pá próximo quando fizer direto eu ponho os chenelos da outra vez ninguém os quis assim e custa 11 euros sim toma-te aí já pôs e por isso é onde? aqui eu depois não sei é só vir aqui não depois mando mensagem privada se faz favor depois tenho este assim sim XXL aquele veste bem até XXL depois tenho este assim este vestido ele aqui faz ele aqui faz o trespasse só que tem aqui um lacinho é mais curto à frente e comprido atrás assim atrás é assim era de 15 era de 15 e custa 13 tu disseste se estava alguém a perguntar por qual tenho sim tenho sim depois tenho este depois tenho este que veste SML pá partilhe lá muitos faz favor tenho este assim ele tem assim este bordado assim fica mais ou menos por cima do joelho e custa 14 euros depois tenho este que veste até XXL XXL XL para ficar bem XL era de 14 e agora é de 10 como é o último agora é a 10 depois tenho este assim dá para vestido ou dá para fazer de colete havia mais cores mas só ficou o amarelo este é o amarelo está muito na moda mas parece que este o amarelo não quer ir embora veste XL era de 16 agora é de 14 os homens também ganham os homens também ganham pois tenho este assim ele está assim ele está assim meio meio corrilhado assim veste até XL em bordô e também é 10 euros depois depois tenho este blazer floral com o fundo branco assim veste até XL assim a manga a manga 3 quartos não dá para desobrar tem assim esta dobrinha aqui com este botãozinho assim veste até XL era de 18 e agora 16 e agora 16 depois tenho este assim depois tenho este assim beta estrela a estrela tem que me mandar mensagem privada que é para eu depois lhe dar os dados para pagamento e sim eu envio tenho que mudar depois tenho que fazer transferência bancária e depois e a morada depois lhe envio-lhe depois tenho este assim ele é pele pêssego assim não está aqui e custa 18 euros obrigada e assim assim em bolsos ela toda em pele de pêssego veste até XL veste até XL e custa 18 euros carolina resende que o 48 de calças de fora de calças não só tenho até o 42 e e beta estrela na página tem lá dizer ao sim enviar mensagem vai lá e envia mensagem porque assim aqui não tenho meio de conseguir encontrá-la envia mensagem e depois diz quem comandou o casaco de renda XXL e depois ao fim eu entro em contato consigo depois tenho este kimono em preto tem assim aqui estas rendinhas esta rendinha branca aqui também assim veste também até XL e custa 12 euros e meio e custa 12 euros e meio este ano eu uso muito os kimonos assim ou lisos ou com flores ou com renda os acho muito depois tenho este topo assim também todo rendado veste até L tem duas partezinhas ele aqui aforrado por baixo e depois tem mais esta parte em renda atrás é assim e custa 12 e 50 depois tenho este macacão assim e e Maria da Conceição Dias é o kimono? se for diga-me que sim puxa tenho assim este macacão paliçado também está muito na moda só tenho este em azulão era 19 e agora fica a 17 veste é assim era 19 agora é 17 veste sim veste 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 até XL veste 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 é assim é assim este folho era 19 agora é 17 veste 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 Depois tenho esta saia pliçada, assim com flores, eu tinha feito conjunto com uma de xerque. Tinha feito conjunto com esta de xerque, assim, que está na página, assim, tem aqui o pormenor do amarelo, do vermelho e do azul, assim. A camisola é de 7 euros e esta saia é de 15. Depois tenho esta saia, assim, toda arrendada, tem forro por dentro, assim, veste até um L. Trazem assim, tem forro por dentro, não se dá nada, tem forro, só tem forro até assim aqui, assim. E custa 10 euros. Depois tenho estas t-shirts, assim, este aqui é o Garfield, é um L, em preta. E esta é de 6 euros, tenho também outra com a Puca, em vermelho, também é um L. Tenho esta. Maria da Conceição Dias, tem que me enviar mensagem privada para a página. Na página, tem em cima a dizer, enviar mensagem. Envia mensagem e depois falamos por lá. Depois tenho esta preta, assim. E custa 6 euros. Eu quero ver o que depois vou fazer. Então, vamos lá. Depois tenho os calçóis com as flores. Já pôntares? Já? E depois é isso o quê? Eu depois não sei. Depois tenho assim as calçóis aqui com as flores. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eram de R$17,99 e agora são a 15. Assim. Para quem está a entrar, eu estou a oferecer este fio para a menina que mais partilhara. Mas calçóis tem em licra. Sim, tem em licra. Sim. Não sei bastante elasticidade. Eram de R$17,99 e agora são a 15. Tenho o 42 e o 31. Depois tenho estas calças assim. Aqui com a flor. Tenho o 36. Tenho o 36. Acho que é 36. Sim. Tenho o 36 e tenho o 40 e o 42. o 36. Eram de 15. Eram de 15. Agora estão a 13. Tenho o 36. Tenho o 36. Tenho o 36. Tenho o 36, 40 e o 42. Depois tenho estas que também são as últimas. Estas. Estas. São em verde água. Vestem até ao 42. Eram de 12 e agora são a 10. Depois também tenho estas em vermelho. São push-up. Aqui não está a aparecer nada. Estas. Pode me dizer qual? Pode me dizer qual. Sandra Vidal Tenho estas calças assim Diga-me qual é se faz favor Tenho estas calças push-up Em vermelho Eram de 14 Também é o último par E agora são a 10 É o número 42 Bora lá partilhar Pois tenho estas aqui Também são push-up Só embordou É o número 40 Também eram de 14 E agora estão a 10 Porque eu só tenho um par de queda Depois tenho estas Vestem só um 38 São assim Sim Isso aqui sim Será que é Sandra Vidal é esta Não há problema Ou esta Diga-me qual é se faz favor Sandra Vidal Depois tenho estas assim Só vestem até um 38 Elas aqui marcam XL Mas não vestem XL Só vestem até um 38 Porque não tem elasticidade nenhuma Assim Atrás são assim Têm aqui estes rotos E custam 10 euros Depois tenho estas bermudas Assim Têm aqui esta flor Depois têm aqui esta dobrinha Assim Vestem até um XXL Têm bastante elasticidade E custam 10 euros Atrás são assim Esta aqui veste até um L E esta veste até um XL Esta veste até um L Vete a estrela Não consegue entrar onde? Não ponha aqui a morada Maria da Conceição Dias Não ponha aqui a morada Tem que enviar para a página Mensagem privada Mensagem privada Não ponha aqui a sua morada Assim Esta veste até L E esta veste até XL Maria da Conceição Maria da Conceição Se não consegue entrar na página Peça-me amizade no Facebook No Facebook pessoal Que é Ferreira Cruz Maria Lourdes Sandra Vidal Sandra Vidal Sandra Vidal Ela era de 13 Agora de 11 Depois mande mensagem privada Para a página Faz favor Depois tenho estas assim em azul Em azul Babé Também é o XL Eram de 12 E agora são de 10 Depois tenho estas assim Também é o XL Assim Estas eram de 20 E agora são de 15 Depois tenho estas assim Em preto Tenho aqui o folhinho em cima Tenho umas 40 E outras 42 Mensagem é em cima na página Tem lá a dizer enviar mensagem E envia lá a mensagem Depois falamos por lá A página é Lourdes Ferreira Assim A tração assim Eram de 15 E agora Eram de 15 De 15 E agora são de 13 Tenho o 40 E o 42 Para quem está a entrar E para quem mais partilhar Eu estou a oferecer este fio Tenho até amanhã à tarde Para partilhar o vídeo Assim Sim, pois é melhor Só que se for Só que se for eliminar A morada da senhora Só elimina O comentário Para quem mais partilhar Eu estou a oferecer este fio Tenho até amanhã à tarde Para partilhar Mas eu não estou a ofender ninguém Eu estou a dizer à senhora Para se não conseguir entrar na página Que me peça amizade no Facebook pessoal Não estou a ofender ninguém Isto aí não interessa Deixa para lá Depois tenho este assim Todo o dinheiro que se faz nas redes sociais Também tem que se dar as contas Às finanças Pois tenho este assim Embalizado Assim Em azul Vesta TXL E custa 14 euros Assim Depois tenho esta assim Em vermelho Peço desculpa então Mais emeraldo Constantino Olá, boa noite Amélia Mota Tenho assim Ela aqui tem este pormenor Aqui no braço Assim Assim E custa 12 euros E custa 12 euros e 50 Vesta até um ele E custa 20 euros A Bárbara Félix já me mandou a mensagem privada. Porque se não mandar à cobrança não quero, porquê? É sim. Eu posso mandar à cobrança. Só que é assim, eu posso mandar à cobrança. Só que eu tenho que pagar os portes para enviar à cobrança. Obrigada. É assim que termino direto e depois já entrei em contato consigo. Não, Maria Félix. É Maria Conceição Dias. O que é que é que eu pedi ando? Kimono. Já foi o Kimono? Eu acho que não tenho. Não vou mostrar. Vou mostrar o nome das de jantes. Sim, eu posso enviar à cobrança. Sim, diga lá, Maria da Conceição. Sim, eu posso enviar à cobrança. Porque se a senhora não levantar... Porque se a senhora não levantar... Veste até o XL, Esmeralda Corsantino. Depois tenho esta mini-ceia, para quem gostar. Tenho assim aqui este folhinho. Assim. Veste XL. Em preto. Está bem, mande-me até uma mensagem privada. Assim. Eu não costumo enviar à cobrança, mas eu vou confiar. Assim. Veste um XL e custa 10 euros. Tenho uma em branco, mas é de outro modelo. Tenho assim em branco. Muito bem, então eu vou confiar. Mendo-me mensagem privada para a página, se faz favor. Tenho assim em branco. De 11 euros. Assim. Veste até XL. Depois tenho esta assim, em amarelo. Como é já é única. Assim. Assim. Veste até XL. E custa 11 euros. 10 euros. Depois tenho esta vermelha. Assim. Tenho aqui os pormenores dos botões na manga. Assim. A traje é assim. Veste até um L. E custa 10 euros. Depois tenho esta verde. A traje é assim. Partilho lá mais um bocadinho, Luís Machado. Estou quase a acabar, mas... À frente é assim. Veste até um L. Só tenho esta verde. E custa 11 euros. Depois tenho esta dos corações. Também é a última. Assim. Veste até um L. E custa 12 euros e meio. Depois tenho esta assim, em azul. Em azulão. Assim. À frente é um bocadinho mais curta. Tem que ser para quem vista um L. A manga 3 quartos. Assim. Atrás é assim. E custa 13 euros. Fátima Vilas Boas. A loja é online. Se quiser alguma coisa. A mulher está a ganhar. Já viu. Camisola tipo túnica. As únicas túnicas que eu tenho. É assim. As únicas que eu tenho. Tipo prontos para mais para túnica vestido. São estas. Tenho assim com o gatinho. Tenho assim. E tenho assim. Assim. Depois tenho este top, assim. Assim, adaptar atrás do pescoço, veste SM e custa 7 euros. Depois tenho estas camisas assim. Esta veste XL e esta veste L e são a 10 euros. Sim, é verdade. Ao mais fazer o bem, esta tem as riscas em rosa e esta tem as riscas em azul. Uma é L e outra é XL e são 10 euros. Depois tenho estes dois tops, assim. São todos rendados. Atrás tem um laço, assim. Tenho em azulão e tenho em verde. Era o de 15 e agora estou a 13,5. Assim. Tchau. 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 Para a menina que mais partilhar. Eu depois anuncio na página quem é o vencedor. Por isso já terminei o direto. Quem encomendou, agradeço que mande mensagem privada para a página. Desejo a todos uma boa noite e obrigado por estarem aqui comigo. Amanhã, em princípio, vou fazer direto de bijuteria. Relógios, fios, pulseiras. Por isso desejo uma boa noite a todos. E beijinhos. Até amanhã.